Olha só que bacana isso aqui, Electron Inks é uma empresa que faz tinta condutiva, mas o mais legal que eu achei aqui foi kits que eles estão desenvolvendo agora, tanto para a Mundo Maker quanto para o pessoal que está aprendendo, então isso aí para a educação é muito bacana. Eles atuam também no segmento industrial, então também no segmento ali de tecidos, e eu vou pedir para a Stephanie explicar aqui um pouquinho para a gente como é que funciona isso aqui. Oi Stephanie, pode nos explicar um pouco? Sim, então nós somos Electron Inks, nós fazemos um produto de consumidor chamado CircuitScribe, que é uma pina de inca conduzida que permite você desenhar circuitos no papel. Então eu tenho um exemplo aqui, é tão simples como colocar alguns padrões, conectar os dots e adicionar a power supply e a output. Nós fizemos um simples circuito, e nós temos muitos modos que permitem fazer fuzzes buzz, luzes blink e motores run, e também nós temos um aplicativo industrial onde nós temos e nós temos um hilo refluxo de silver inks para tablets e mobile devices, e também as fábricas de condução que são estruturadas. Ok, então, obrigada. Obrigada. Obrigada.